Vamos voltar ao Brasil. O Ministério da Saúde recomendou que grávidas utilizem máscara por causa do surto da varíola dos macacos. A nota técnica recomenda que além das grávidas, mulheres que acabaram de dar à luz e que amamentam, usem as máscaras e se afastem de pessoas com sintomas. As gestantes são consideradas grupo de risco, juntamente com crianças e pessoas com baixa imunidade. O Ministério da Saúde concluiu que as grávidas que contraírem a varíola dos macacos precisam ser hospitalizadas para diminuir os riscos da doença. Normalmente, os sintomas são febre, dor de cabeça e feridas pelo corpo. O Brasil registra mais de 1.300 casos da doença e uma morte. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.